Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui meu bebê, Nissan Skyline 1990, GT-R vermelho, dentro tem o famoso motor conhecido como RB26, duplo comando, duplo de turbo, com exatos 280 cavalos de fábrica. Esse carro é um modelo realmente muito íntegro, muito original, ele apresenta ainda toda a pintura original, menos o capô, que ele tem que ser refeito, e esse capô ele já tinha sido refeito no Japão, tem uns defeitinhos da pintura e tal, mas tem que ser refeito. O motor está em um ótimo estado de saúde, com pressão alta, 150, sem vazamento, sem nada. Raríssimo ver um modelo desse, onde o vidro não esteja craqueado, o modelo está inteiro. O que chama realmente a atenção, o estado da pintura original, realmente ser impressionado, um carro de 25 anos, é algo que não se vê hoje em dia, mesmo nos carros atuais, a gente não vê uma coisa dessa, né? O carro está realmente imaculado, com teto, realmente assim, muito bonito, O vermelho ainda, mas para esse carro combina muito, realmente, se a gente olha mais uma vez assim, a gente vê que a pintura realmente está muito bonita. Esse carro, como acessório, ele tem rodas do modelo GTR R34, só que essas rodas foram pintadas de preto, para comprar o carro assim. Tem também a suspensão Kolioga, da Blix, você pode calibrar a suspensão para mais confortável, para mais racing, como você quiser. Além do que, ela é de rosca e você pode colocar tudo o que você desejar, né? Eu instalei nesse carro as luzes com LED, fica até bonito, eu acho bem bacana. Ele tinha um escapamento muito barulhento, antigamente, um kakimuto japonês, um som muito bonito, mas aqui, infelizmente, é proibido, né? Aqui no Canadá, inclusive, até eu tomei multa com ele, e acabei achando esse aqui, ó, muito bonito também, né? Deu um som muito bonito, é um modelo, não sei se vocês conseguem ouvir aqui. Veio o site, o Jasma, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é legal, né? Um som bonito, ó. Do 6 em linha, biturbo. Acho que é isso. A gente pode dar mais uma olhada aqui na pintura inteira. Muito bacana mesmo. E... Internamente, eu acabei fazendo alguns... O P-Grid. ...feitos do carro, né? Acabei instalando nele os bancos do GTR R33, que tem um acabamento muito melhor, né? Aqui, o meio, ele é diferente. Ele tem um tecido mais reforçado, mais bonito. A gente, aqui, vê... A gente não tem um rasgo no banco, não tem nada. Muito comum no R32, esses rasgos aqui, né? Um dos motivos que eu troquei o banco foi por causa que o modelo R33, além de ser melhor, né, visualmente, ele também tem o tecido um pouco mais reforçado. Ele é o mesmo modelo do R32, só que é um modelo com tecido um pouco melhor. Os painéis de porta, muito bonito, sem defeitos, sem nada. Realmente, é caro. Volante, muito legal também, tem 5 anos. Tá bom. Como acessório, eu acabei trocando das cunifas, né, do freque de mão. Eu troquei uma que vem da Inglaterra, um ouro, muito legal, um ouro italiano. Também troquei aqui, né, troquei o Shift 9, por um nismo original. Aqui, ó, bem legal. Incrivelmente, esse rádio é o original do carro. Claro que não funciona. Tem aqui os Ficoubinho, né, do freque de contorno, compressão, temperatório de óleo no motor, alternador, carregando com lichinho, bacana. E o mais legal que eu fiz nesse carro também, é eu troquei o painel original dele. Eu coloquei um painel nismo, que vai até 320, você pode ver aqui que tem muitas coisas legais, temperatura da água, aqui, né, do lado direito e baixo. Tem a pressão do óleo do motor, você tem também o torque, e você tem a gasolina. Incrivelmente, a nossa esfriota. Não tem o famoso Double Dash, que é uma bolha, ali no canto esquerdo, né, bem no centro do painel, tem uma bolha. Só que esse modelo, não tem, né, bem legal também. Atrás, também, muito imaculado, muito bonito, os carpetes Skyline, bacana, né, aqui e tal. Acondicionado, gelando muito forte. Realmente, o carro, pra 25 anos, posso dizer que, ele está realmente em excelente estado, acabei comprando alguns acessórios que eu vou instalar mais à frente, nada que prejudique o motor, porque eu sempre quero guardar ele original, sem notificação alguma, nem nada. E, acho que é isso. O que mais que eu poderia dizer desse carro? E, apesar do Canadá ser um país com a mão do lado esquerdo, né, não é, não tem muita dificuldade de você dirigir esse carro com o volante do lado direito, com o volante do lado direito, né. Na verdade, eu até acho mais gostoso e mais prazeroso que qualquer outro carro. É um dos carros mais prazerosos que eu já dirigi até hoje. Ah, tá, mas uma coisa que eu tinha colocado nesse carro era a Eco dele, né, acabei colocando uma Eco da marca Ah, o cabo agora acabei já esquecendo, mas Minus, né, ela desbloqueia o cabo, o limitador de velocidade e te deixa aí até onde o seu pé aguenta, né. Outra característica desse carro é que ele é um 4x4 voltado pra performance, as rodas traseiras, elas giram levemente pra auxiliar nas curvas. O que a gente pode dizer mais desse carro? Acho que não tem muito o que dizer, né? É um carro muito legal mesmo, muito satisfeito, né? Faz dois anos que eu tenho ele e aos pouquinhos a gente vai arrumando a pintura do capô, né, que é o que é mais grave dele, tá? e eu acho que é isso. Tem mais nada pra falar muito, tá? Mas conforme fazemos o Pig Rates, o que falta nele, eu vou colocar nos vídeos e a gente vai poder acompanhar. Beleza? Um grande abraço a ele que está assistindo. que está assistindo.